O homem tá estressado, já sabe que vai perder Ele tá desesperado, ele tá estressadinho Tchau prefeitinho, tchau prefeitinho Tchau prefeitinho, ele tá estressadinho Tchau prefeitinho, tchau prefeitinho Tchau prefeitinho, ele tá estressadinho Ele tá desesperado, ele tá estressadinho Tchau prefeitinho, tchau prefeitinho Tchau prefeitinho, ele tá estressadinho Tchau prefeitinho, tchau prefeitinho Esse prefeito não fez nada e só enganou o povo Agora vem com essa pilha e quer enganar de novo? Já sabe que vai perder, ele tá desesperado É por isso que o prefeito anda assim tão estressado Ele tá desesperado, ele tá estressadinho Tchau prefeitinho, tchau prefeitinho Tchau prefeitinho, ele tá estressadinho Tchau prefeitinho, tchau prefeitinho Tchau prefeitinho, ele tá estressadinho Ele tá desesperado, ele tá estressadinho Tchau prefeitinho, tchau prefeito, dá tchau, tchau prefeitinho Tchau, tchau, tchau Tchau prefeitinho, sua hora tá chegando hein Sua batata tá assando Pode arrumar as malas filho Entrega a chave